A temperatura média na superfície do planeta subiu cerca de 0,6 G.C. desde o final do século XIX, uma mudança causada principalmente pelo aumento de óxido de carbono na atmosfera, orindo de atividades humanas. Os oceanos têm absorvido grande parte desse calor a um preço alto. As águas têm se tornado cada vez mais ácidas e o nível médio do mar tem se elevado, colocando em risco seu equilíbrio e a vida no planeta, inclusive a nossa. Você pode mudar essa situação. Informe-se sobre fontes de energia limpa que você possa utilizar, ande mais de bicicleta, a pé, de carona, a vela ou de transporte público. Participe das iniciativas locais, regionais e nacionais de apoio ao combate às mudanças climáticas. Proteja os meros, proteja a vida e proteja os oceanos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL